Hoje eu vou tentar ficar invicto no Futechapels com o Peter Crouch no gol E vou usar um time bugadinho ao redor dele Destacando os jogadores do evento golaço De preferência, os com o negocinho pra baixo Bora começar Vamos lá, começando, hein Primeiro da lista, bora de Prince com o negocinho pra baixo Ela, né, que sempre vem, Prince Prince com o negocinho pra baixo Vai fazer história aqui Continuando, segundo da lista Francescoli com o negocinho pra baixo Enzo Francescoli Francescoli com o negocinho pra baixo Prince, Prince, Franciscoli Na direita, Okotia com o negocinho pra baixo Okotia com o negocinho pra baixo Meia esquerda, Dempsey É o Dempsey normal, né, não é nem com o negocinho pra baixo É o normal É ele mesmo, joga na esquerda aqui, ó Daqui a pouco eu vou trazer o resto dos jogadores Zagueirão, os outros jogadores avançados Zagueirão, bora de Kohler com o negocinho pra baixo Kohlerzão Jürgen Kohler Kohler Segundo zagueiro não temos escolha É um cara que é bom, hein Um dos poucos caras que são craques aqui Esse time aqui tá meio estranho, né Mas esse aqui é craque Camp Bell, não tem jeito Só o Camp Bell Bom Pô, a carta do Camp Bell é bem boa É o único jogador decente até agora, né Jogador craque mesmo Porque de resto, rapaz, são os caras Ruim, ruim, ruim E não temos escolha também na volância Tem que ser o Rafa Marques É um cara que é gênio, velho Cara bom pra caramba Mas tem que ser ele Rafa Marques Galera com o negocinho pra cima, né Não temos escolha Lateral esquerdo Ashley Cole Não existe outro Por enquanto Ashley Cole tem que tá Ashley Cole Bom Bom demais Mas barato, né Barato Segundo atacante Van Persie com o negocinho pra baixo Vamos lá Van Persie Com o negocinho pra baixo aqui Lateral direito Vai ser o cracaço do time Jogador bom O melhor desse time Cafu Que eu já tenho do clube Cafu Coleirão pra finalizar Peter Crouch Que é um baita goleiro Peter Crouch Oi, ficou incrível o time Ficou legal, vai O craque é o Cafu, né O melhor de todos E o resto tá daquele jeito É, o Kepel também é bom O Ashley Cole, né E o resto tá daquele jeito, né Começando, rapaz Começando Eu tenho o sonho Espero que esse time Ele represente Eu acredito É, deixa eu dançar a clássica Classicona Ah, intro clássica, né Além da Começando, bora Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora, bora Olha a estrela Olha a estrela, olha a estrela Olha a estrela Primeiro adversário Primeiro adversário É um time É um time imprevisível Não estou vendo nada Vamos lá Primeiro adversário Não estou vendo nada Time invisível Boa 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 Esse aqui é um time guerreiro Vamos, Dempsey Na Twitch, três anos Ai, toma 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 Nossa Boa demais Nossa Que defesa Absurda ali defesaçaçaçaçaçaça.. golaço Camp Deu, cabeção em, boa UU golaço Cotia, olha o Cotia, vamo Cotia Boa, Marques Nossa, que bola de gênio Que bolão Golaço, Vampires Chute colocado absurdo Vamos, Vampires Nossa, que golaço Rapaziada, o Crouch não pega uma Que estranho, né? Você queria pegar tudo Sim Ah, aquela época Boa Lisinho, lisinho Calma Aí o Livepix, nossa Se um dia Taxarem o Livepix, aí acabou pra todo mundo Olha o Crouch, rapaziada Joga muito Golaço Vamos, Peter Crouch Cata demais e é um baita sem travante E quitou E isolou Arrigou Ó, depou o Neymar, govou o Dauglich E vários caras Pô, Vampires Ih, acabou o tempo de novo, irmão Acabou Acabou o tempo do Livepix de novo Ô, mamãe, que eu tamo junto, pô O comandor é lenda sagrada também Bora, Vampires Linda, Vampires Tira Boa Golaço Que golaço, Dempsey Vamos Não, mas eu gosto de times temagicos, né? É que o resultado fica comprometido, né? Mas Ah, é bom, né? Dá uma variada É bom, ó E toma Aqui tem jogo Aqui tem jogo Será que chega? Nossa, Vampires Muito liso, pô Olha o Vampires Que qualidade, hein? Vamos Boa Arrigou E quitou Quitou, quitou Firmino aqui Libermatov Bora Já vou Ah, eu vou tomar Ah, não pega uma, Crouch Não pega uma Um cara enorme Como é que ele não pega, pô? Golaço, Vampires Olha o Vampires Nossa, duro, duro, duro Duro, duro, duro Pênalti, pênalti Muito Nossa, muito pênalti aqui Ai, gênio Olha esse cara Gênio, gênio Gênio Nossa, Francis Colli Que golaço, Francis Colli Nossa, que golaço Olha o Berbatov, pô Que golaço absurdo Na caixa ali Toma, hein? Rolão E ela não perdoa Prince 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 Ai, não pega uma Não pega uma, Crouch Ai, não vai dar Não vai dar Tomei a jogadinha cruel de escanteio Toma, toma a jogadinha de escanteio A vértice gigantesco também Enorme Ah, Prince não para de perder gol Boa, Prince Finalmente, moça Finalmente Não é possível, pô Não é possível Ah, essa moça A Athena Ganhou no corpo do Campbell Que é o cara mais Um dos mais fortes do jogo Olha o Campbell Golaço Golaço Boa, golaço Francis Colli E acabou E acabou E vale a irmã Três mil Ai, toma Muito obrigado aí pela força, irmão Que isso Presentaço aqui, rapaz Ah não, pênalti Ah não, é pênalti É pênalti Ué, eu não tava ganhando Ué, ué, ué Mano, ele pega tudo Peter Crouch Pega Errei o primeiro Eu fui no mesmo canto, né Fui burrão também, né Aqui Vamos, errou Ô, eu jogava, irmão Jogava Nossa, joguei pra car... Ai, o Peter Crouch não erra, hein O Peter Crouch não erra Boa, Crouch Que tiradinha linda Vamos Ai, Crouch Quase, Crouch Boa, olha o Cole, hein Boa, Cole Crouch Peter Crouch Cata demais Vamos, Crouch E agora a concentração Vamos Crouch herói Cata muito, Peter Crouch Cata demais Vamos, time O Crouch Guerreiraço Nossa, o cara deve ter ficado maluco, hein Alisson Lúcio Coller Cruyff Vampires Juno Lado de bala Bora Vampires Boa Vampires Olha o Vampires, hein Voando Voando fino Nossa, qual a chance Qual a chance O Júlio Crouch Pegar isso aí Impossível O rango O rango da Aquele lanchão O lanchão da Vamos Fazer gol pra você, Zabaleu Calma aí, calma aí Ó, pra você, irmão Pra você, ó Aquele caprichado Pegaram aqui Zabaleu é um momento Eu vou fazer um caprichado Doce Boa, ó É pênalti Rafa Marques Pra você, Zabaleu É pra você, irmão Zabaleu amigão Golaço, Zabaleu Defesaça Que defesa de craque Bora, Peter Crouch Um dos melhores goleiros Que eu já usei Achou E é pra fazer A Prince não perdoa Nossa, Prince Que paulada linda da Prince Evita essas coisas aí Golaço, Prince Golaço Ah, vou mostrar a tromba De novo aqui, peraí Arrigou Iquetou Isolou O Peter Crouch Importantíssimo Nessa campanha aqui O que o Peter Crouch Tá jogando é loucura Quatro Ximai, Kukonaté, Blank Elisar Azul Rolfo, Marques Ginolá, Pelé Neymar Dá a cabeça vermelha E best Hum Que bola Golaço, Francisco Que golaço Penalty Penalty Nossa, Rogério Se ele não erra, né Boa, Crouch Linda Vamos, Peter Crouch 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 Nossa, muito melhor que aquele check-tot lá. Muito melhor. Prince, 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 prince. Nossa, partida perfeita do time. O cara com o Pelé de Noá, todo mundo. E o Peter Crouch voando. Como pode. E acabou. Nossa, eu quero ver as defesas do Crouch. Inacreditável. Inacreditável. Quero ver a nota do Crouch. Goleiraço, que goleiraço. Aqui, desempenho. O Crouch, Peter Crouch, foi o melhor da partida. Com um gol e várias defesas. Aí, Peter Crouch pegou muito bem. Olha isso, pegou bola no ângulo, bola no cantinho. Pegou bola até que ia pra fora. É um dos melhores goleiros, sem dúvidas. Como joga este homem. É o Douglas, não é? Campbell, Kohler, Vieira. Nossa, Ronaldo Pelé. Douglas, deixa eu sonhar. Douglas, não faz isso comigo não. Douglas, você tem que ser amigão, Douglas. É o Douglas, tem que ser amigão, Douglas. Pelo amor de Deus, Douglas. Pelo amor de Deus, a gente tá na resenha aqui, Douglas. É amigão, é amigão, né? É amigão, é amigão. É amigão, é amigão. Calma aí, vamos ver. Vamos ver, é amigão, é amigão. É sim. É sim. Eu vou pegar o Crouch. Beleza. Vamos lá. Bora lá. Crouch. Vamos vendo se o Crouch consegue driblar todo mundo, ó. Ó, tá conseguindo, ó. Ó, tá conseguindo. Já deu um chega pra lá no Ronaldo, ó, boa. Peter Crouch, ó, lisinho. Lisinho, lisinho. Confundiu a zaga inteira. O goleiro até saiu do gol, porque tá jogando com a lenda, Crouch. Vamos, Crouch! Golaço! Golaço, Crouch! Cacilhas, Akanji, Maldini, Matzen, Bergkamp, Zico, Kaká, Werner, Cruyff. Nossa, que time, hein, rapaz? Cabeça de alguém enorme. Kempbell, Kempbell, Kempbell. Eu quero mais! Linda, Francisco, olha. Nossa, como a gente tá 6-0 com o Crouch, mano? Que merda, isso é um mistério. E esse cara é bom, mano. Esse cara aqui que eu tô jogando contra é bom. Ô, Crouch! Como assim, Crouch? Aí foi... Ai, terrível, hein? Que isso, Crouch? Rolão, é pra fazer. Nossa, o Couch é paulada, linda! Boa! Boa, Collier! Nossa, nada! Nada! Ainda bem que o Crouch é especialista em defender falta. Ainda bem. Nossa, Crouch! Que isso! Não, Crouch! Lisinho, lisinho! Como joga esse corte aqui, hein? Joga muito! Boa! E não erra, esse Dempsey aqui, gênio! E bora, bora, bora! Ai, Crouch! Que piru! O 5x3 engana muito! Ferrou! Ferrou, ferrou, ferrou! Calma! Ferrou! O time desconcentrou! Cabeça! Nossa! Que golaço de cabeça do Rafa Marques, hein? Joga demais, Rafa Marques! É que tem os caras 5x5, né? Os caras 5x5... Que nem você pega o Cruyff. O Cruyff fala que é 5x5, mas a perna principal dele é a direita, se você ver nas informações lá. Dá pra burlar também, né? Que dá, dá, né? Aí que dá aliado pra alançar a Mia, né? Mia, Cruyff, Neymar, toda essa galera aí. E acabou! Sete! Eusébio Hersch, Forge Garrincha e vários craques. Nossa, golaço, Van Persie! Boa! É pra fazer, né, Van Persie? Boa, Van Persie! Olha, gelado! Cabeça! Rapaz! Olha esse cóler, pô! O laço! Tira! Ah, como assim entrou? Ô, Crouch! Valeu! Os brabos também falham, né? Boa! E vai acabar. E acabou! 8 barra 0 com o Peter Crouch no gol. Próximo adversário. Schimichel, Maldini, Can... Ferrou aqui. Ah, que ferrou. Se eu ganhei desse cara aqui, nossa. Que ferrou. Que bola! Golaço, Camp Bell! Mas sobe bem demais esse homem, hein? Cabeçudo também. Pô, a jogada de escanteio é mortal com esse time. Impressionante. Mortal! Pega a moça! Pega a moça! Oh, Zaga! Tá de sacanagem, Zaga. Ou é? Nossa, tudo aberto. Oh, sem chance. Que... Sem chance. Pop! 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 Ninguém pega, rapaziada! Ninguém pega, pô! Bolão! Gelada, moça! Gelada demais! Muito gelada, moça! 3x3, calma. Ai! Toma de longe! De muito longe! Não tem brinitote também, né? Aí não tem como. Rolão! Isso! Boa! Escanteio, né? Escanteiozinho. Escanteiozinho. Último lance. Eu acredito. O que é o Bebel? Que cabeção! Como que é o Bebel? Isso! Bora, que é o Bebel? Nossa, passa o quebrinho aqui, rapaziada. Olha o meu microfone aqui. E acabou! O que é o Bebel? Ederson, Bastoni, Nesta, Rolfo, Guriti, Mbappé, Garrincha, Beste, Sahuá. Vamos! Última partida. Eu tenho um sonho. Eu laço o coach no time-d. Vamos, coach! Vamos! Meditatinindo. Meu Deus do talizinho. Ah, não tem como, né? Ai. Ederson! Bela defesa. Ó, escanteio. Eu coloco nessa posição, ó. Cercar o goleiro. Tá vendo ali, ó. Cercar o goleiro. Vamos ver se vai dar certo, né? E eu venho aqui, ó. Toma. Quase, hein? Tutorial online, tutorial vivasso. Cercar o goleiro nessa região aqui, ó. Enche quase tudo. Campbell! 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 Tutorial ao vivasso. Seis, hein? Ao vivasso. Penalti! Penalti! Eu vou bater com o... Penalti! Rogério Senna na bola. Rogério Senna não erra. Ah, Rogério Senna. Que isso, Rogério? Vamos! Será? 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 Isolou! Isolou! Que isso? 10 barra zero com o Crouch no gol. Que... Impossível isso aqui. Você tá... Isolou! Me? Que isso, Rogério! Que isso? Desculpa a gente, eu me empolguei, empolguei. Pô, também 10-0 com esse... Perdão, empolguei. Ah, também, com o crowd no gol, é mais gostoso. Notas, Prins, a Prins matadora, joga demais, 6 gols e 5 assistências. É boa, ela é incrível, gelada. Eu gostei muito do lance aqui da cabeça gelada dela aqui, ó. É, então ajuda bastante. A cabeça fria, né, quer dizer, né, cabeça fria. Boa jogadora, consciente, goleadora, 10. Van Persie, lisinho, Van Persie, 11 gols e 8 assistências. Nota 10, 10 fácil também. Francescoli, 4 gols e 3 assistências. O Francescoli é um jogador de jogos difíceis. Ele aparece em jogos difíceis, sabe o que faz? 10. Tem, PC, PC que era horroroso, mas é gênio. Muito craque, joga em várias posições, 3 gols, 4 assistências. 10, Okotia, muito liso. Um dos caras mais lisinhos que já usei. 5 gols, 9 assistências. Mágico, 10. O Ronaldinho Africano, né? O que falar de Rafa Marques? Muito craque na volância, gênio na zaga, versátil. 10, 6 gols e 3 assistências. Que carta, hein? Que carta, meus queridos, que carta. Cole, 4 assistências. 10, multisseguro, delão. Cafu, 10, também foi o craque do time. 10, uma assistência. Coller, decisivo em escanteio, 2 gols importantíssimos. 10. Campbell, nossa. O que este homem jogou hoje, hein? O que este homem jogou hoje? Nota 1000, o rei do escanteio. É enorme, cabeçona ali, sobe na área, ninguém pega e toma. Cabeceio dele é muito forte. É que também ele tem o pulão, né? Ele tem o pulão e tem o testão da firme. Insano, insano. Nota 1000. E agora eu vou falar do jogador que mais rendeu hoje. Peter Crouch. Que goleiro seguro. Eu já usei vários goleiros nesse UFC e posso afirmar, sem dúvidas, que ele tá no top 3. Eu coloco ainda o Van der Sarne em primeiro, Van der Sarne em primeiro. Schmeichel em segundo, terceiro, Peter Crouch. Se você tá buscando um goleiro de confiança, um goleiro que não vai te deixar na mão, use essa carta aqui que você vai gostar muito. Então é isso, é Van der Sarne em primeiro, Schmeichel em segundo, Crouch em terceiro, quarto lugar eu coloco o Courtois, quinto, pode ser o Peter Tchek-Tot, e assim por diante. Mas o Crouch tá em terceiro. Que carta absurda. Goleiraço. E no bancão aqui, Jalim e Berbatov entraram um pouquinho... O Jalim nem entrou, né? Berbatov entrou algumas vezes e... Participou. E participou, né? Participou. Ó, o goleador também fez gol de pênalti, defendeu disputas de pênalti, ele foi herói, né? Nota mil pro homem. Joga muito.